Salve, salve galera, como é que vocês estão? Bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft. Bora jogar? Bom galera, estamos de novo aqui na nossa fazenda, na verdade não é nossa, né? A fazenda do Clyde, certo? Cleitinho, Cleitinho para os íntimos, beleza? E é isso aí galera, eu vi que muitos de vocês gostaram do primeiro vídeo, né? Então já deixa o gostei galera, faz o que está escrito na barriguinha do house, certo? Barriguinha mole, deixa, mete o dedo no gostei galera, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal também. Aproveita e deixa um comentário com a hashtag quero mais, que aí você ganha um coraçãozinho do tio house, certo? Vamos lá, a gente vai ter que evoluir hoje bastante para poder conseguir comprar todas as coisas que vendem ali, né cara? Nos carinha ali, trator, plowntown, blunterthow, ballertown, ah, 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 eu sei o que é isso, isso aqui é aquele negócio que colhe o trigo e já transforma já ele em coisa, em meio, velho. Certo, então o que a gente tem que fazer? Tem que fazer por partes, vamos por partes. Esse aqui a gente já tem, trator rústico, certo? Na verdade não, na verdade a gente tem, é um trator bem zoado, a gente quer esse daqui, 32 não, a gente quer esse aqui ó, planterthow, certo? Esse aqui a gente já tem, eu acho, né? Eu lembro os negócios, deixa eu sei lá, o que a gente quer é esse aqui ó, planter, para plantar sozinho, tá ligado? E depois o bale, não, ela vende, ó, a gente pode comprar o porquinho, o rei e o bale, ó o porquinho, que legal, a chip, outro, outra vaquinha, hum, mais galinha. Ah, rapaz, é isso aí, o gato preto é nóis, comprei um gato, hum, aqui ó, etiqueta, não, por que que eu comprei um gato, velho? Olha o cavalinho, oxe, comprei o gato, o gato já sumiu, que desinfeliz, velho, vai ser meu não, gato? Nossa, me abandonou, velho, gastei minhas moedas num gato preto fujão, ah, o gato fugiu, velho. Plantar, mas eu vou pegar também aquele negócio aqui, esse aqui é boladão, mas eu vou pegar também, eu vou comprar esse cara aqui já, vou comprar esse negócio aqui, que, isso, esse aqui ó, vamos comprar esse aqui galera, vamos ver o que ele faz. Ah, ele vai ficar, ah, entendi, ele fica ali em cima rodando, até gastar tudo, dá pra me ficar arando, acho que dá pra me ficar arando de dentro do negócio, ó. Ah, que beleza, aí sim, hein. Ah, dá pra me ficar arando com uma ferramenta de dentro do bicho. Olha que louco, aqui ó, por exemplo, ó. Entendeu? Olha ele, pronta mesmo, mano, e eu não tô vendo descer as sementes minhas. Tá descendo as minhas sementes não, velho, tá criando semente, cara. Que loucura, que loucura, velho. Galera, eu fui inventar de passar na ponte aqui, ó, olha o que que eu achei. O cachorro silvagem, velho. Sai correndo, tá correndo pra ele. Ih, não me pegou, não me pegou. Olha que legal o que que tem pra cá, cara, a gente pode fazer plantação aqui. Olha, nossa, a gente pode vir trazer nosso trator aqui, ó, e pegar tudo e sair de mato, cara. Olha que bonito, tem dois silos ali gigantes, será que tem alguma coisa dentro desse silo? Ah, eu acho que não tem nada, não. Vamos voltar pra casa e continuar plantando pra gente comprar nossos trator, ó. Bom, galera, consegui aqui, 32 moedas, 36, na verdade. Eu vi aqui, galera, que tem ferramentas, ó. Então, a gente vai tentar pegar um balde. Pegar um balde? Pra ver se a gente pega água. Vamos agora comprar um trator, cara, nossa. Vamos lá, vamos lá ver como é que é isso aqui, velho. Será que ele apareceu por causa do rato, velho? Do rato, não, do gato. Ele apareceu por causa do gato, cara. A gente não ataca, não, é tranquilo. Tranquiles, tranquiles. Aham, e aqui, ó. Pumba. E agora aqui, ó, só. Completo aqui. Vou ver certinho quantos que é, eu não lembro, velho. Quem souber, galera, deixa aí nos comentários quanto é que a água irriga ao redor dela. Isso é quatro, eu não lembro quanto é. Tá, se puderem fazer isso aí. Vamos cortar essa linha aqui, ó. Já vamos plantar cenoura aqui. Cenourinha. Cenourinha, acho que é mais cara. E agora vamos plantar tudo isso. Vamos pegar tudo isso aqui, mas antes, vamos ver o nosso tratorzinho. Caraca, more. Que loucura, velho. Olha pra isso. Olha pra isso, cara. Olha isso. Chora, neném. Chora. Olha lá o tratorzinho. Que lindo, velho. O que que faz esse trator, será? Deixa eu olhar pra cima. Ele tem um negócio pra engatar nele. Nossa, o trator é muito mais louco, velho. Nossa. Cadê esse tratorzinho aqui, ó? Esse aqui é o carro velho, mano. Tem um pau velho isso aqui, mano. Cadê? Vou colocar esse aqui, cara. Ah, mas a gente tem que pegar o de plantar, né? De plantar, não. De colher. Deixa eu pegar tudo. Deixa eu pegar tudo isso aqui. E aí a gente usa ele pra plantar. Vou colocar uma água. Eu acho que tá bom, né? Por enquanto. Eu não sei se é quatro mesmo. Acho que aqui é o limite. A plantação já vai ficar bem grande. Depois eu vou ver se eu acho alguma pá. Comprar alguma pá, alguma coisa assim. Pra nivelar isso aqui, ó. Tirar tudo esse barranquinho aqui. Fazer assim, ó. Deixar reto. Deixa eu ver se eu acho alguma pá lá. Alguma coisa assim. Já colhi tudo? Falta só colher aquilo ali, só. A gente vai pegar toda essa semente. Vai colocar ali no plantador. E vai plantar tudo aqui. Aí quando a gente plantar. A gente vai pegar o resto tudo. E trocar por fertilizante, velho. O fertilizante faz crescer na hora. Depois eu vou pedir a resposta de vocês. Esperar a resposta de vocês nos comentários. Pra ver quanto que irriga cada buraco com água. Eita, pega. Aqui assim, ó. Eita. E... Vamos lá com o tratorzinho. Tratorzinho bolado, fi. Nossa. Ele tá plantando. Tá, vixi. Mas ele é muito melhor a jogabilidade dele. Ele fica tremendo, né, mano? Nossa. Espera aí, cachorro. Espera aí. Diabo, acaba reandando a carro. Ele é um mó de cachorro infeliz, ó. Tá batendo na gente? Nossa. Deu uma chifrada no caminhão. No... No tratorzinho, rapaz. Ih... Ha, ha, ha. Aí sim. Nossa, é difícil controlar assim, né? Espera aí, cachorro louco. Caramba, que cachorro chato, velho. Eu não quero te domar. Sai daqui. Para de me empurrar. Meu Deus. Que cachorrinho chato. Puxa. Caraca, é difícil de guiar assim, galera. Nossa. Caraca. Vamos ver por dentro. Ah, por dentro é massa também. Olha que da hora esse tratorzinho. Como que os caras fizeram isso, né, velho? Eu tô pismado. Esses mapas, eu fico de cara com o que os caras conseguem fazer, cara. O que que os caras usam? Tem algumas coisas que dá pra fazer com o Band Block. Mas isso aqui, por exemplo, eu não faço ideia de como que os caras usam. Como que os caras fizeram. Olha, galera. Replantamos tudo rapidão, velho. Olha que maravilha. Depois que eu sigo arar aqui daqui de cima. Consigo, velho. Nossa, mais louco ainda. Olha isso. Eu nem vou fazer isso porque tem que pôr água. Aí quando eu ponho água, olha como fica bom, galera. Fica tudo marronzinho, tá vendo? Assim que é bom. Porque aí você planta, não desfaz o cubo, né? E cresce mais rápido. Embolado. Pronto. Isso aqui é o nosso tratorzinho. Muito show de bola. Muito show de bola mesmo. Olha que legal. Caraca, velho. Que demais. E a gente agora vai trocar tudo. Vou até guardar essas algumas coisas aqui. Porque eu acho que tem baú por aí, mano. É, tem baú por aí. Tem um monte, velho. A gente vai trocar tudo por fertilizante. Tudo. Tudo por fertilizante. O cara fica feliz da vida quando você troca. Fazer trancas. Fazer trancas, amigo. Curte fazer trancas. Troquinhas, troquinhas. Vamos agora tentar. Vamos guardar aqui, do lado aqui. Guardar esse aqui. Esse cara aqui. Os baldes eu vou levar porque eu vou apanhar mais água. Isso aqui tudo a gente vai vender. O ovo não dá pra vender. Então deixa aqui. Isso aqui deixa aqui também. Esse garfo aqui foi o mais malgaz que a gente fez. Tá? O resto aqui a gente vai vender. Isso aqui deixa aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Vamos vender esse aqui. Com o trade. Vender não. Trocar, né? Com o trade não. Vamos trocar com o Grace. Fala, Grace. Grace das academias. Grace, Grace. Isso aí. Tô com medo de jiu-jitsu. Olha que beleza. É 23 moedas já, hein? Puxa, quase, hein? Quase. Foi quase, velho. E a gente já tem aqui mais fertilizante pra outra colheita. Outra safra. E já temos 23. Deixa eu ver se tem alguma coisa de 23 aqui pra comprar. A gente precisa. A gente precisa. Não vou gastar dinheiro à toa. Isso aqui é 16, velho. Pra fazer Ballertown. A gente vai comprar muito isso aí. Mas eu acho que tem que ser com essa daqui, ó. Porque ela é colheita. Ela colhe, né? Trunk. Que da hora. E ar plano. Nossa, 32 upgrade. O que será que faz esse upgrade? Aqui a gente vai comprar, galera. Certo? Só que a gente vai usar só no próximo vídeo. Ahá! Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Galera, deixa aquele gostei. Clica no like. Deixa o like. Clica no gostei, galera. Se inscreve no canal. Certo? No próximo vídeo a gente vai testar essa belezura aqui, ó. E aí a gente vai comprar mais bichos também. Pra gente ter mais dinheiro. E mais dinheiro, mano. É isso aí. Certo? Vejo vocês no próximo vídeo. Valeu! E aí a gente vai comprar mais bichos também.